Pequei meu cara no baio e uns arreios que eu tinha Por uma cordona velha só pra tocar pra estrendir Desse cartinho do mandioca, dormindo pelas da roda Hoje eu lido no teclado e na minha velha cordona E ninguém acreditava que eu fosse lida, gaiteiro Hoje eu vivo encilhado num balanço bem com o peito E ninguém acreditava que eu fosse lida, gaiteiro Hoje eu vivo encilhado num balanço bem com o peito Gaiteiro! Gaiteiro, porém mais eu sou Gaiteiro! Aonde o vento vai eu vou Meu pai sempre dizia, o Nuri vai desnudar Pois depois que eu me for, quem que vai te sustentar? Meu velho, fique tranquilo, meu filho hoje é um taita Pois vem na vida com o outro, abraçando na minha gai E ninguém acreditava que eu fosse lida, gaiteiro Hoje eu vivo encilhado num balanço bem com o peito E ninguém acreditava que eu fosse lida, gaiteiro Hoje eu vivo encilhado num balanço bem com o peito E ninguém acreditava que eu fosse lida, gaiteiro Gaiteiro, porém mais eu sou Gaiteiro, aonde o vento vai eu vou Vão comigo aqui! Quero ver! Quero ver todo mundo aí! Simba! Tá bonito! Maravilha! Eu, meu piadente pequeno, conheci bem o meu papo Já me pego uma gaita, em vez de bala ou botar Quero que cresça, portanto, porém tem-me um grande zero Moro nessa leirença, a tradição de gaiteiro E ninguém acreditava que eu fosse lida, gaiteiro Hoje eu vivo encilhado num balanço bem com o peito E ninguém acreditava que eu fosse lida, gaiteiro Hoje eu vivo encilhado num balanço bem com o peito E ninguém acreditava que eu fosse lida, gaiteiro E ninguém acreditava que eu fosse lida, gaiteiro Aonde o vento vai eu vou Obrigado, Caneira! Vamos pra cima aí pra terminar Quero todo mundo bonito Viva Caneira, viva um pouco de cima da serra Tá bonito! Viva Caneira, viva um pouco de cima da serra Viva Caneira, viva um pouco de cima da serra